Consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Na boa Azul Olha só quem chegou aqui, gente! Tá na hora de eu vazar, né? Por causa de quem não faz isso não, periquitão Cachiquiô, tá morrendo de saudade de tu Você faz isso tudo comigo? Dá sete facadas nas minhas costas? E aí agora você vem falar que tá com saudade de mim? Ó, Brit, se eu tivesse que te dar uma nota musical Eu te daria sabe qual que era? Dó! Ô, Catilane, bota na conta aí, viu? Eu preferi a ré Parias... Queziane! Serve uma dose da cachaça mais forte que tu tiver cachiquiô Eita! Ana, vai devagar Você sabe que você é bem fraquinha pra bebida Caico, eu preciso afogar minhas mágoas Você viu aí o vício? O vício não olha na minha cara Falou que tem dó de mim Olha aqui Fechei com Jailson, vou encontrar com ele Pronto Quê? Jailson Ah, mas tu vai me deixar sozinha aqui nessa situação Cara, tu é meu irmão Minha querida, me desculpe Cada um afoga as mágoas com a serpente que encontra, né? Vamos mudar um áudio aqui Jailson, amor Estou indo pra tua casa Me pega lá no ponto de ônibus Tchau, menina Keziane Serve outra aqui, Cartil, quer que tu vem com esses copinhos furados? Menina do céu, Brite Furada Tá minha caixa d'água com o tiroteio de ontem Caguei pra tua caixa d'água, Keziane Caixa d'água Vou aqui pra mim, vai lá e pega outra garrafa Olha aqui, olha aqui, Brite Eu só vou te servir alguma coisa Depois que você me servir a grana Pega outra bebida aí pra menina que essa eu pago Vou pegar Eu não quero problema com a minha outra caixa d'água Nossa Mas tu é um anjo que apareceu aqui na minha vida, hein? Anjo, eu não sou não, mas já mandei muita gente pra conhecer eles Aqui, Brite, perguntei uma coisa Pergunta, pergunta Como é que tá o encanamento lá na tua casa? Tá estourado, né? Tá estourado igual a paciência da minha mãe Isso é estourado A graça tá estranhona mesmo, hein? Mas vem cá, chegaram umas encomendas aí pra tua casa ontem O que que era aquilo, hein, Brite? Chegou umas parais, umas ferramentas Era por ter isso lá pra gente fazer a cavação lá do negócio do tesouro lá Que apareceu um tesouro, um caninho de porco Dentro da garrafa lá na parede Que tesouro é esse, Brite? Ah, o tesouro lá aparece com um tal do Ramiro, um pai do Pará Que apareceu aí, pegou, rolou um caninho lá com o mapa Enfiou dentro de uma garrafa com o mapa que tem um tesouro Aí colocou lá dentro da parede, aí a gente vamo cavar porque fica com tesouro Agora eu queria só pedir a gente dentro do Patu O Patu não contava pro Pará, isso aqui é um Pará O Pará é o dono do bolso, se ele ficar sabendo Ele manda cortar a minha... Pente! Que? Pará! Quem? Quer o Pará? Acho que eu falei bobeira E aí, foi bom pra vocês? Foi maravilhoso! Vamos pro segundo rodo, irmão Vamos pro segundo rodo Oi, papai e mamãe Pô, prit, tu não tá leve não, porra Tá passando pra cacete Não, não quero fazer mais nada não Assim, que agora você falou de frango assado A gente foi lá dentro de fazer Me deu vontade de comer frango Sai, sai, sai E eu quero mamar Dá o mamar, mamãe Me dá o mamar Sai, eu quero mamar Eu, hein Sai, Brite Vai cair, porra Parabéns O que é que vocês estão fazendo aí? Hum? Fazendo outro bebezinho? Claro que não Acho que nossa genética não dá certo Meu Deus Sabe o que eu queria? Eu queria fazer um bumerangue de vocês namorando penadas O que? Faz esse aqui primeiro do meu chinelo voando na tua cara, ó Para, mãe Qual o problema você vai ser careta? Careta, olha aqui, ó Tu sabe muito bem que o Ibama proibiu Deu pano antes de filho Tu sabe que eu não posso mais fazer filho Tu sabe que eu não posso mais fazer filho Eu acho que... Porra, agora eu vou arrebentar a cara dele Porque eu sou a farinha animal Pera, pera Pera, pera Pera, pera Tu bebeu? Tá com cheiro de coisa Tu bebeu? Tá com cheiro de coisa Tu bebeu? Eu tô sentindo também Eu acho que ela tá bebendo É verdade Ela bebeu Eu tomei um... 78 doses Chegou bebendo O Maicon fez uma promoção Eu não vou fazer de jeito Meu Deus Meu Deus Ele mexeu nos meus brinquedos Que? Mudou a ordem, a cor, o tamanho E sumiu um, bro Não, o que sumiu eu tava usando antes de ontem Tu não Eu não falei Eu queria saber Eu vou beber Calma aí, Marraia não vai beber não Ele tirou o álcool do corpo dele? Eu vou botar dentro do meu Porque paturar isso aí é só bebendo Marraia, não conversa com isso não Gente, meus filhos começaram a beber Pelo amor de Deus Ô Britinha Ô senhora, querida Ô Britinha, você bebeu quanto, Brit? Eu bebi? É Ih, não sei, eu tô bem Se tu quiser eu faço quatro Se tu quiser eu faço quatro Não, quatro eu não quero porque eu fiz isso Há lá do tempo inteiro ali dentro Aqui, ó Vou fazer o quatro Porque é a posição que me casa com cada variz Ó, cara de sumir Ela tá completamente... Leva essa menina pra tomar banho Leva Leva Vamos lá, Britinha Com ela nua Mas só cuidar Porque ela nua são imagens fortíssimas Ai, meu Deus Vai lá, vai Mãe, eu não posso colocar meu peitinho de fora na cara do meu pai, mãe Peitinho? Peitinho Que tá sendo bem caridosa, né? Que você arredou a laranja da terra É a laranja da terra que eu disse que é duro Não, porque tá na terra Ah, meu Deus Eu não entendi, tu entendeu? Não, filhinha, não Filhinha Eu também vou deixar pra lá Ô, pai, querida Que que eu vou falar um negócio contigo? Eu bebo Que é pra eu esquecer das coisas Quer de que, pai? Quer de que, se fosse pra lembrar eu anotarro Agora eu tô arrasada, ô, Suela Sabe, hein? Deve estar lá dentro, sabe, hein? Marco deve estar lá dentro Deve estar fazendo comida com ela Que ele adora fazer a bela Gil Ai, para, graça Pensa em outra coisa Se distrai Olha, quer comprar uma unha postiça que chegou? Maravilhosa Pega a unha e enfia no teu... Olha, Sueli Me deixa, olha, tô nervosa Não tô conseguindo, sabe, me distrair Não tô conseguindo Eu vou lá ver como é que tá essas coisas, sabe, Sueli? Calma Vai lá fazer o quê? Não deu nem 5 minutos? Relaxa um pouco mais Você não sabe quem é ser mãe Você não sabe quando vai uma pessoa assim Ah, não sei mesmo Eu nem quero saber Olha, quando a Britney nasceu Eu me recordo como se fosse anteonte Ela saiu assim Eu falei, gente, vem a veterinária Eu falei, não, é humana Ai, me dá uma coisa de uma dor, sabe? Não sei como é que é Sei como é que é Ah, eu ganho isso daqui Ah, eu cheguei até a me bichar Você quer ver? Ai, gente Ai, eu tô muito laciada Eu vou lá dentro ver Eu vou lá Tá bom, dá-lhe certo, Sueli Oi, de casa, porta abriu O que é que foi? Tudo bom, dona nana, e eu quero só saber se tem condição de eu falar com meus filhos, saber se ele está bem Tá tudo ótimo! Não tá tudo ótimo, gente?! Faceria! Tá ótimo, mãe! E está parecendo até as meninas do coral de Petrópolis Tá muito lento isso daí Pronto, dona nana, já tá Já terminei a louça, eu faço qualquer coisa pelo meu celular, devolve. Não, qualquer coisa, então vai lavar o banheiro. O banheiro? O banheiro? Meu Deus, não, o banheiro. Não, não, eu vou lavar o banheiro. Que vida desgraçada, meu Deus. Ai, meu irmão, eu não sabia que no programa era assim, não, brother. Tá reclamando? Tô reclamando. Então vá pro cantinho da tortura. Marraia, não. Eu adoro o cantinho. Então vai pro cantinho, vai lá, porra. Cuidado. Vocês não vão fazer nada? Claro que não, né, Marraia? É nosso celular que tá junto, o que cê foda? Ô, dona Nana, na humildade, posso lá então limpar a laje? Pra laje? Tu vai largar a gente aqui na mão, brother? Eu vou fazer o que é melhor pra geral. Isso, meu filho, vai lá. O que será? Vai lá, bochecha. Eu vou dizer um negócio pra você. O meu apetite sexual está com muita força, está forte, que sangrou até o meu nariz. Como assim sangrou teu nariz? Epa! Bateu aqui, ó. Meu Deus, agora tu começou a falar minha língua, né, Marcio? Vem cá, vem cá. Não, não sei, eu não sei se eu quero. Vem cá, vem cá. Ah, não sou fácil, não. Vem cá, gracinha. Para, para, eu vou beber um negócio. Olha, peraí, peraí, peraí. Vou te falar uma coisinha. Você vai ver o que é bom pra tosse e não é charope. Meu Deus, eu senti um negócio que não é canal, mas tá fisgando. Ah, eu vou lá fora, bebê, que eu fiquei muito animado, eu quero comemorar. Meu Deus, meu Deus. Não demora, não demora. Eu não concordo, Frábio. Mas não dá pra colocar tudo de uma vez, tem que ser aos pouquinhos, poxa. Que putaria é essa? Não, nada, mãe. A gente tá falando de dinheiro. A gente tá igual o Brasil, atravessando uma crise. Ah, olha, eu também tava atravessando uma crise, mãe. Ai, pega uma bebida lá pra tia. Pega lá pra minha mãe alguma coisinha. Mas, olha, a Mocci resolveu florescer, sabe? Ele parou de beber e tá querendo comer. Dona Graça. E quer comer o quê? Eu não posso falar, só posso te falar que começa com chu e termina com vaca. Ah, tô errando boba. Sentado, Frábio. Levanta, vou trabalhar, poxa. Levanta, Frábio. Aliás, quer que falar, Frábio, que eu tinha falado que você ia lavar a casa? Eu não vou nem poder te receber hoje, que Mocci vai querer trabalhar. O povo vai ter que fazer hora extra, não tem coluna pra isso. Tá bom, filha? Mami, compra alguma coisa, qualquer coisa. Sem o Moacir aqui, o pub tá afundando, mãe. Ahá, né? Mais ou menos, né, mãe? Gente... Para com isso! Eu fiz simpatia pra ir manjar pra meu pai parar de beber. Pra ir manjar? É, cara, até a bebida da oferenda da santa meu pai tá roubando. E eu vou fazer uma simpatia pra São Jorge. São Jorge? É, pra afastar o dragão. Mas tá cheio de perguntinha, né? Olha aqui, tá tomando conta a conversa dos outros e fica de quê? Ô, mãe, o álcool mata! É verdade. Mais ou menos, porque o álcool também faz nascer muita gente. Eu fiz você, eu estava bêbada. Me tira! Por Deus do céu! Ai, conta pra gente essa história! Eu fiz você, era carnaval de 94, aquele carnaval do Joãozinho 30, o luxo e o lixo. Aí a avenida Presente Vargas, aí tinha um carro alegórico. É verdade. Aí o Moacir foi, aí ele me chamou, falou assim, ah, vamos ali atrás do correio alegórico. Eu falei, tá. Aí ele falou, ah, eu quero aqui atrás do luxo. Eu falei, não, eu sou de lixo. Não! Mãe! Meu Deus! Faça isso com a garota, mãe. Olha, mãe, obrigada por me contar a minha história. Agora, mãe, sério, vamos voltar ao assunto. Tá. Ô, mãe, o álcool, ele é igual a política. Ele faz os outros, aí fica sem noção, entendeu? Perdeu a vergonha na cara. Tá, Moacir perdeu a vergonha na cara mesmo, sabia? Só que... Por Deus do céu. Por Deus do céu. Por Deus do céu. Por Deus do céu. O Moacir estava comendo álcool gel falando que era patê de fígado anêmico. Oxe, crevo. Mas eu só sei dizer que a ausência do Moacir vai acabar com o investimento que eu fiz aqui no pub. Pobrema teu. Ai, 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 ai. Pabllo, pelo amor de Deus, eu preciso do teu produto, é sério. É caso de saúde, Pabllo, eu te pago quando puder. Ih, nem plano de saúde aceita quando não pago em dia. Pabllo, pelo amor de Deus, Pabllo, eu preciso, Pabllo, Pabllo. Tá bom, tá bom, tá bom, para de drama, levanta daí. Ai, que bom. Para com isso, engole o choro. Calma aqui. Tem que tomar uma dose por dia, tá? Uma dose por dia. Em 30 dias você vai estar melhor do que a sonária. Melhor do que a sonária? É. A sonária moral. Ai, gente. Calma aí, pensa aqui comigo. Se uma dose por dia, um mês tem 30 dias, se eu tomar 30 doses... Que é forte pra caramba, mas só consegue na minha mão. Vou botar um pouquinho só para tu sentir. Carrega aí, carrega aí. Mas é forte. Cuidado que é forte. Isso aí, meu irmão, vai chamar o urubu de meu louro. Ai, tuts, 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 tuts. Ai, tô cheia de sede. Isso aqui vai me ajudar. Não toma tudo. A danta seca. Pelo amor... Eita. Mas virou bonito. Tu é forte, hein? É que é o Mário. Mário? Que Mário? Aquele que te comeu atrás. Ih, bateu. Bateu bonito. Uh, 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 uh. Fala, Maicão. E aí, tira a cabeça, irmão. Quer me ver pra lá, né? Já, 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 aí, filho. Já, já, aí, tira. Valeu, valeu. Aí, Britt. E aí, Britt. Que? Meu corpo não tá fazendo nenhum efeito, Britt. Corre, me bateu legal aí. Corre. Ex-prime, hein? Vai, né. Coutinho, coutinho, coutinho. Coutinho, coutinho, coutinho. Coutinho, coutinho, coutinho. Coutinho, coutinho, coutinho. Vai! Coutinho, coutinho. Coutinho, coutinho, coutinho. Coutinho, coutinho. Ei, Mac, tá vomitando aí, Mac? Coutinho? Coutinho, coutinho. Uhuu, aci! Vai! Nossa, eu tava com esse biquíni aqui. Você sabia quando eu tive a Britt? Com esse? É, aí ele tava apertado e eu acho que danificou o rosto dela. Ai, coitado. Ai, nossa, essa música é legal, mas ela irrita rápido, né? Parece o toque do meu celular, vamos mudar um pouco. Pra fazer o quê? Parou a festa? Ah, coer, coer! Não, calma aí, vou botar outra. Chega de mentira, de viver eu não quero. Bonecada tá aparecendo, segando o tempo dessa. Seve desse tipo. Ai, meu amor. Nossa senhora! Nossa, muito! Ah, que bobeira, que isso! Que isso, fenomenal! É fenomenal! Olha como achou ridícula, gente! Como é que é? Você tá chamando minha namorada de ridícula? Gente, eu tô morrendo, gente! Ai, agora eu morro de vergonha, meu Deus do céu! Pituquinho! Pituquinho, Michael, é uma bichona, cara! Ih... Como é que é bichona? Ih, qual foi, irmão? Bichona é o que tem aqui debaixo da minha bi... Olha! Olha! Mostra! Tu lá não vê minha chubacona com uma boca sem um denso! Ai, se falar dos meus filhos aqui, vira uma bichona, porra! Ô, mãe! O que é? Sabe a cara de que é que o moleque tá assim? Ah, ah! Ele tomou bomba! Meu Deus! Mas isso pode matar! Ai, meu Deus! Será que eu vou morrer? Não! Chama o SAMU! Ó, para! Marraia! Para, Marraia! Tu sabe que SAMU de pobre não existe! SAMU de pobre, SAMU-NÓS! Vamos pro hospital antes! Vamos pro hospital! Vamos pro hospital! Vamos pro hospital!